Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o desafio que eu fiz, né, essa semana, que é você é o que você deseja. Então muitas vezes a gente pensa, né, e já ouviu a frase, ah, você é o que você pensa. E não é bem assim, né, se a gente fosse o que a gente pensasse, olha o tanto de pensamentos que tem durante o dia, né, a gente já tá atordoado de tanto pensar. Na verdade, o que move a gente são os desejos, e mesmo os desejos inconscientes. Então por isso que eu propus também o desafio do medo, né, pra gente trabalhar esses medos, porque às vezes eles podem estar prejudicando muito o nosso andamento, o nosso progresso, né. A gente tem o medo e o medo ele paralisa. Então na verdade a gente precisa ser movido pelos desejos, né. Então o que eu desejo de todo o coração, da forma como eu vibro, né, a vibração que eu emito pensando naquilo, é que vai fazer com que se realize. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento, né, um apartamento pra minha família de três quartos, né, suíte, aí eu planejo, né, eu vibro isso dentro da minha cabeça, e toda vez que eu pensar nesse meu desejo, eu vou emitir uma vibração. E qual que é a vibração minha, né, de pensar nisso? A minha vibração é de gratidão muito grande, é uma felicidade, então eu vibro com o coração, eu fico feliz. E é essa vibração que vai emanar pra que as coisas atraiam, pra que eu consiga realizar esse desejo. Então como que eu faço passo a passo disso, né, como que se transforma isso? Bem, primeiro eu tenho que pensar na minha condição financeira e até onde eu quero chegar, né, como que eu quero? Porque pra esse desejo eu preciso ter uma quantidade de dinheiro pra conseguir o apartamento, por exemplo. E aí o que que eu preciso fazer pra chegar ao meu objetivo? Quais os passos que eu preciso dar pra chegar ao meu objetivo? Então eu vou, no meu caso, por exemplo, montar novos cursos, abrir novas turmas de homeopatia, fazer alguma coisa diferente, abrir cursos online, né, o que que eu posso fazer pra aumentar isso, né, até minha condição financeira pra ajudar com que eu consiga, né, dar uma entrada num apartamento. Então eu vou escrever passo a passo na minha lista o que que eu preciso fazer, quais as metas a serem alcançadas, né, e é importante a gente colocar data. Então, por exemplo, eu quero daqui um ano, o que que eu vou fazer durante esse um ano pra ter isso? Então eu vou vibrar todos os dias pela manhã, eu vou abrir, né, eu vou colocar grudado no meu armário, em cima da cama, né, ou numa agenda que eu tenha, todo dia eu esteja olhando, e vou ler a minha lista de desejo todos os dias, e vou vibrar com a mesma intensidade, né, de gratidão, de amor, de tá tendo merecimento desses desejos, né, a conquista deles eu sou, tenho merecimento disso, e aí todos os dias de manhã eu vou ler, e vou colocar metas durante esse processo, por exemplo, de um ano até seis meses eu preciso ter quanto, né, financeiramente pra ter esse apartamento, por exemplo, que eu já tenho em vista, eu já sei qual que é, eu já sei o valor. Então eu vou emanar, né, vou pensar, vou desejar, então não é só pensar, é desejar, ter isso e seguir o passo a passo das metas que eu vou colocar pra mim, do tempo, que eu vou ter pra realizar, né, por exemplo, aquela, pra ter concretizado aquela situação financeira, e o que é que eu faço pra aumentar a minha meta financeira mesmo pra ter esse apartamento, nesse caos. Então vocês vão fazer isso com todos os exercícios, com todos os desejos, né, de que vocês colocaram no papel que foi a proposta do desafio, e ler todos os dias. Então a gente vai fazer os desejos de curto, médio e longo prazo. Então a gente vai curto prazo, daqui três meses, médio prazo, né, daqui seis meses a um ano, longo prazo, daqui cinco anos, né, então a gente vai fazer isso com todos os desejos. Bem, espero que tenha ajudado, né, eu faço isso já há um tempo, me ajuda muito a todos os dias eu lembrar onde eu quero chegar, porque a gente não pode esquecer todos os dias o que é que eu preciso fazer pra alcançar meus objetivos de vida. Tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço pra vocês, eu espero aí que vocês consigam fazer a lista, vibrem, desejem, que eu tenho certeza que vai dar certo. Um abraço, tchau, tchau!